Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero saber a opinião de vocês. Se Deus chegasse para você e dissesse assim, olha, eu tenho planos para você, planos maravilhosos, e mostrasse o final para você, olha, você será isso, será isso na minha obra. Mas se Deus mostrasse para você todo o processo de que você teria que passar, para chegar até onde Deus quer que você chegue, até onde Deus falou para você e te mostrou lá no final, no final, olha, é isso aí. Mas se te mostrasse o processo, você aceitaria, toparia ou você largaria? Irmãos, ninguém quer sofrer, ninguém quer passar pela moenda, ninguém quer perder, ninguém quer chorar. Se eu chegar para você, irmão, tu quer chorar hoje? Tu quer sentir fome, passar pela espada? Apanhar pelo Evangelho? Chorar? Quer passar decepção, frustração? Quer? Você ia dizer para mim, não quero, Tiago. Jamais não quero, tirando isso longe de mim, pelo amor de Deus, eu não quero. Sabe por que Deus não mostra o processo? Porque você iria desistir na hora, meu irmão. É certo, você iria parar, você iria desistir. Por isso que Deus não mostrou o processo para José. Hoje, na parte da tarde, nós estávamos conversando sobre isso com o irmão em Cristo, o irmão Ricardo, do canal Preparadores para Cristo. Nós estávamos conversando sobre isso. E é certo, irmão. Deus não mostrou o processo para José. José teve que passar por aquele processo. Deus não mostrou o processo que Davi também ia enfrentar após ser ungido dentro de sua casa, o profeta Samuel. Irmãos, Deus não mostra o processo porque você iria desistir. Então, querido, passe o que tiver que passar. Se foi Deus que falou para você que você vai ser, que você vai chegar, primeiramente, entregue-se a Ele totalmente. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deus é Deus, não é homem para que minta. nem filho do homem, para que se arrependa. Deus jamais vai mostrar o processo para você. Ah, irmão Tiago, eu recebi, eu tenho promessas na obra de Deus. Irmãos, vá, vai semeando, vai semeando, vai semeando. Semeie. Trabalhe para o Senhor, porque Deus é poderoso. Amém? Tenha uma reflexão. Medite nisso. E você que está sofrendo, passando por alguma situação, irmão, vai passando o que tiver que passar. Porque Deus é poderoso. Deus te abençoe. Se você gostou aí dessa reflexão, compartilhe. Se inscreva aqui no canal, irmão. Me ajuda aí. Deixa aquele teu like abençoado. Se inscreva no canal. e ative o sininho das notificações. Amém? Deus te abençoe.